Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu vou falar-lhe de dois temas. Um, portagens. Dois, deslocalização de serviços. Quanto às portagens, eu não queria ser excessivo, mas penso que o plano que apresentam para entrar em vigor em janeiro de 2021 é pobre em ambição e rico em migalhas. E eu quase que me apetece dizer-lhe isto, Sra. Ministra. Para fazerem isto, era quase melhor estar inquietos. Por uma razão. Porque o Governo está a gastar dinheiro ao Estado com uma pequeníssima, absolutamente absurda e quase ridícula diminuição ou redução das portagens e não resolve nenhum problema de fundo, nenhum problema estrutural. Os Srs. continuam a tratar de uma doença aguda, quase uma septicémia, com um Benuron 500. Mas, Sra. Ministra, assim não vamos lá. Não vamos lá. Não saímos disto. Portanto, isto é um círculo vicioso. E depois fazemos um bom discurso a dizer que reduzimos as portagens. E já agora, eu olho para o plano que aí apresentam e há uma coisa que me incomoda. O Sra. Primeiro-Ministro, e aliás, todo o Governo tem o discurso de que em fase de pandemia nós devemos ter políticas de contraciclo, expansionistas. E que não é a pandemia que nos vai travar essas políticas. Pois aqui, a explicação que os Srs. aqui dão é que não fazem uma redução maior por causa da pandemia. Aqui já fazem ao contrário. Ou seja, o interior é sempre o parente pobre do país. Aqui a pandemia serve para cortar. No resto do país, no discurso, já serve para apostar, incentivar e estimular. Sra. Ministra, 25% de desconto após a oitava passagem. Era bom que a Sra. Ministra nos dissesse quanto é que isso se traduz em termos de veículos, em primeiro lugar. E em termos de redução efetiva no orçamento de Estado em termos de receita. Só esta parte dos 25%. Gostávamos de saber isso. Mas já agora, já reparou, já reparou que a partir da oitava passagem não há nenhum estímulo, por exemplo, à atração turística, à circulação de pessoas, à mobilidade. Já reparou que as pessoas que estão a trabalhar fora, e que são muitas, são milhares, durante a semana, e que querem ir às suas casas sábados e voltam para os grandes centros, ou nas segundas-feiras, para trabalharem, não têm desconto nas portagens? Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. E, portanto, Sra. Ministra, este é o primeiro problema. Acho que têm que ir mais longe. E acho que têm que ir mais longe, acho que o devem fazer com grande, digamos, com grande atenção. E depois, esta medida é perversa. Sabe porquê, Sra. Ministra? Porque o que o Governo está é a convidar as pessoas a andar nas autoestradas para terem descontos. Ou seja, para terem um desconto na portagem, gastam em combustível. Como se diz lá na minha terra, é poupar-me na farinha e gastar no farelo. É assim. É o que os senhores estão aqui a fazer. E, portanto, têm que olhar para isto de outra forma e apenas dar aqui descontos a transportes de mercadorias. O Sra. Ministra sabe que há transportes de mercadorias feitos por veículos de mercadorias que não têm o Código de Atividade Económica de Transportes de Mercadorias. Estes pobres diabos já não beneficiam do desconto. Um agricultor que quer ir transportar 4 ou 5 ou 6 vezes por mês legumes da covilhã à guarda num carro de mercadorias não tem desconto. Isto não faz sentido. Há aqui disrupções e entropias que o Governo vai ter que resolver. Segunda questão tem a ver com a localização de serviços. A Sra. Ministra já disse aqui e também na entrevista ao Jornal de Negócios disse que era difícil deslocalizar serviços que já existem. Oh, Sra. Ministra, desculpará, a Sra. Ministra não foi nomeada para resolver coisas fáceis. Para resolver coisas fáceis não que temos de ministros. E, portanto, não baixe os braços, não dê explicações destas. Não desista. Por favor, não desista. Porque esta expressão arrepia quem olha para o Ministério da Coesão Territorial e tem alguma esperança no futuro. E, portanto, eu termino dizendo-lhe, Sra. Ministra, que apenas agradecemos, nós, Grupo Parlamentar do PSD, que o Governo tenha replicado neste orçamento uma proposta que nós apresentámos da localização ou deslocalização de serviços novos públicos no interior do país e que o Partido Socialista chumbou. Portanto, o que o Governo agora vem fazer é puxar as orelhas ao Partido Socialista, chumbou há poucos meses, chumbou há poucos meses, puxar-lhe as orelhas e apresentar exatamente a mesma proposta que nós apresentámos e que foi chumbada. Seram estas as questões que lhe queria colocar, Sra. Ministra. Muito obrigado. Obrigado.